Hoje, 25 de junho, páginas 158 a 161. Na aula de hoje, vamos trabalhar a ideia combinatória, que é bem interessante, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Lendo e construindo o gráfico, que a prof. sempre fala que o gráfico você pode trabalhar em diversas situações, a ideia de proporcionalidade e qual é a chance. Então, esses quatro tópicos aqui, a ideia combinatória e lendo e construindo o gráfico, todas as vezes a multiplicação, que é o conteúdo que estamos trabalhando, está inserida nela. Olha aqui na página 158, vou colocar no quadradura dessas três, quatro, né, quatro criancinhas aí e peças de roupa. Você e a sua casa, eu vou explicar como é a ideia combinatória. É você a partir de, vou falar o exemplo com roupas, a partir de duas roupas, dois conjuntos, você pode montar outros conjuntos. Vamos supor que, Thiago, você tem um conjunto preto, todo preto, e você tem um conjunto todo amarelo. Você tem dois conjuntos, mas aí você quer misturar, intercalar, quer usar camisa preta com short preta do conjunto, e quer usar também a camisa preta com short amarelo, ou a camisa amarela com short preto. Você fazendo essa troca, você vai deixar de ter apenas dois conjuntos, e vai ter quatro conjuntos. Adriana, a trapezista do circo, está em dúvida sobre a roupa que vai vestir para o espetáculo de hoje. Ela tem uma camisetinha azul, uma vermelha, uma bermudinha azul, uma vermelha. Pinte para mostrar as diferentes formas de combinar. É o que eu falei, através de dois conjuntos, de duas cores, você pode montar quatro. Então, vocês vão pintar aqui quatro maneiras que Adriana vai se vestir, que são diferentes, nenhuma vai ficar igual. É muito interessante essa atividade aqui. Lá na número dois, está Thiago, o malabarista, também está em dúvida sobre como se vestir. Ele pode escolher entre três cores de blusas e duas de bermudas. Gente, dá para ele montar uma, duas, três, quatro, cinco, seis combinações. Com cinco peças, ele vai montar seis combinações. Então, proporcionalidade é isso, é você aproveitar de uma ou duas chances e criar mais chances de roupas diferentes. E assim com outras coisas também, não só com roupas. Lendo e construindo gráficos, agora no segundo tópico. Aqui está falando assim, usando duas velinhas, quantos números diferentes podemos formar? Temos velinha aí de um, de dois e três. Então, com a velinha de um, de dois e de três, nós podemos criar até nove números. No gráfico tem um, dois, três. Três números já está aí no gráfico dando uma dica. Tem uma dica aí, ó, na sequência da primeira linha, da segunda linha e da terceira linha. Vamos ver quem vai acertar esse gráfico, é muito fácil. Qual número eu posso criar com o número um e o um? Com o número um e o dois? Qual número eu posso criar com o número três? Com o número um e o três eu posso criar treze e eu posso criar também trinta e um. Eu posso criar onze, eu posso criar trinta e três. Então, há várias probabilidades. E ideia de proporcionalidade. A proporcionalidade está lembrando um pouco também da ideia combinatória. Olha lá, a Júlia pagou dois reais por três canetas, ou seja, o pacotinho com três foi dois reais. Quanto ela vai pagar para comprar doze dessas canetas? Ela quer doze. Sabendo que um pacotinho vem três, quantos pacotinhos vão dar doze canetas? Quantos pacotinhos vai dar doze canetas? Três com três, com três, com três. Eu doze. Quanto ela vai pagar cada pacotinho sendo dois? É fácil? É só prestar atenção, pega uma folha de rascunho que vai te auxiliar para não fazer bagunça no livro. Virou a folha, temos aí uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco tesouras de cores diferentes. Na promoção, cinco tesouras custam quinze reais. Complete para descobrir quanto custam quinze dessas tesouras. Sabendo que cada tesoura custa cinco reais, eu quero quinze. Quinze, como que vai ser a continha? Quinze vezes, quinze é a quantidade, vezes cinco que é o valor. Qual é a chance que é o último tópico? Lá embaixo eu tenho um pote de balas. Tem uma bala aí que é a de morango e a de uva. Dá para notar que eu tenho mais quantidades da de uva. Se eu colocar a mão nesse pote, qual a chance maior de eu tirar qual bala? Vai ser que tem mais quantidade, né? A maior chance de eu tirar aí vai ser a de uva. Então, ela tem mais chance de retirar uma bala de morango ou de uva. Qual bala é impossível ela retirar? A de morango ou de uva ou a de laranja? Não tem de laranja aí, né, gente? Então, resolveu as atividades das 158 às 161 e me mande as fotos. Abre a mão vão ser os dias 1. E se ele centraliza o giro de uva.